Para nós era muito importante aprovar para o Brasil, para as condições dignas de trabalho em todos os cantos do nosso país para erradicar de vez o trabalho escravo, mas também era muito importante internacionalmente porque na semana que vem, no início de junho, a Organização Internacional do Trabalho realiza uma grande conferência mundial onde a questão do trabalho forçado, do trabalho escravo será o grande tema e o Brasil irá se apresentar nesta conferência como sendo o primeiro país no mundo que colocou na sua constituição a expropriação da propriedade quando ela for utilizada para o exercício deste crime que é o trabalho escravo. Então o Brasil vai para um fórum internacional mais uma vez como protagonista, como inovador, como país com legislação avançada e com esse compromisso explícito do Congresso, do Executivo, do Judiciário de que tolerância zero no nosso país para o trabalho escravo.